E alguém decidiu aqui entrar no meio do vídeo, aná-la? Esse é o amiguinho, o Bob Esponja? Dá um oi lá pro pessoal, ó. É, filha, é seu sofá, né, Nana? Você vai descer, Nana? Ih, Nana! Aí não, filha, você cai, Nana. Vem cá, anda. Quer descer? Vem. Desce. Você vai ficar aí, eu posso continuar a gravar? Vai ficar com a boca vermelha! Vai, cadê o Bacudiná? Não morde aí não, viu, filha? Que destrói! Esse Bob Esponja aí não é próprio pet, não, viu? Você vai coçar sua cara, é Nana! Cadê Nala? Nala! Cadê Loura? Lourinha! 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 Coisa linda, mãe! Você vai ficar aí, é, assim? Você se é amoroso demais! É, tô de banho tomar, minha gente! Tô toda cheirosa, gostosa, igual minhas irmãs, minha mamãs! Pronto, gente! Como é que grava? Não grava! Vai se bagunçar toda, Nala! Você tá nadando, filha? Tá nadando, mamãe? Celhosa, de mamãe! Cadê, Nani? Afastar pra não aparecer! Vai lá! Ó o cabelo, filha! Ficou manjona! Ó o oi, que machuca o joinha! Hum? É o quê? É o quê que você quer? Meu Deus do chão! Tá passando a Doda! Como é que eu gravo? Dá pra ná, mãe! Dá pra ná-la! Vai lá, Nala! Vai lá! Pronto, Nala desceu, então voltamos! O raciocínio, né? Ele tá tocando, minha gente! Então, vou esperar pausar pra me continuar o vídeo! Quota-pareste... 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 Quota-parese... Tchau! Tchau!